Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, viu? Bora pro vídeo. Deu a GTM dropada ali. Eu subi o bagulho do suficante, já, é. Tem que pegar o... Prioridade é resgatar os caras. Ô, rapaziada, se liga. A rapaziada da barragem aqui tá geralmente pra gente, mano. Consegue pegar o ele aí? Consigo, mano. Ele tava atrás de nós aqui. Tá bem aqui, tá bom. Ele tá descendo, eu acho. Aqui, por isso aqui, por isso aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo. Ô, ele tá aqui, ô, ele tá aqui, mano. Ô, ele tem, ô, ele. Não, não, não. Não, não, não. Dá pra pegar esse GTM aqui só, viu? Vou pegar a visão, vou pegar a visão aqui. Que é dele? Que é co dele? Não, meu chico. Pega ele lá, pega ele lá. Na frente, na frente. Não, não, meu Deus Viado, que cara louco Mano Viado, eu só agachei Mano